O que você tem que fazer? Você tem que estar em um ambiente que te gera micro-resultados. Micro-resultado. Às vezes o resultado não é você ficar milionário. Você precisa ser grato pelas pequenas coisas, cara. Deus tá no controle das paradas. Então ele tá te desafiando agora pra você destravar uma habilidade. E essa habilidade você vai usar no teu propósito pra destravar mais gente. Pra você continuar avançando na vida. Só que qual que é a parada? Não toma ação. O resultado vai ser o quê? Pior ainda. Com resultado ruim, motivação mais pra baixo. Motivação mais pra baixo, menos ação. Menos ação, menos resultado. Menos resultado, menos motivação, menos ação. Aí você entrou nesse ciclo aqui. Aí é isso que faz a pessoa ir parar no fundo do poço. Agora imagina assim. Você começa a ter resultado positivo. Principalmente do enfrentamento, de acreditar mais em você. Você começa a ter mais motivação. Mais motivação, mais ação positiva. Cara, só das aulas da jornada. Eu sei que não entrou pro meu treinamento. Você não precisa nunca entrar, cara. Mas eu tenho certeza que eu já te ajudei. Só dessas aulas gratuitas que você já viu. Você já começou a se enxergar diferente. Você já começou a acreditar mais em você. Você já começou a acreditar mais em você. Você já começou a acreditar mais em você. Quando você ainda detestes que você já está acostumbrado.